Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Eliane, sua professora de Geografia. Essa é a nossa aula de número 20 para o 9º ano do ensino fundamental. E nós vamos falar sobre o continente asiático. Está ali parte 1, nós vamos ter a parte 2, 3. Por quê? Porque o continente asiático é muito grande. E embora contrastes nós vamos encontrar em todo o planeta Terra, particularmente eu e Eliane costumam chamar a Ásia do continente dos contrastes. E eu resolvi essa aula introdutória com vocês sobre o continente, tratar de alguns desses contrastes. Vamos então, vamos viajar nesse continente lindo, né? A distribuição de terras emersas pelo mundo. Observem que o continente asiático é o maior. É o maior continente. E também o continente que tem a maior população. Eliane, isso não é contraste, muito pelo contrário. Se ele é o maior continente, tem a maior população. Isso aí casou. E realmente, você tem toda razão disso, tá? É o maior continente em proporção de terras, né? E depois nós temos a América, seguindo a África, depois a Antártida, depois a Europa e o menor deles a Oceania. Mas nós vamos trabalhar um pouquinho esses contrastes. Nós vamos ver que tem ponto mais alto, ponto mais baixo. Sobre culturas, tem uma diversidade. Até porque o fato de ser muito grande vai ter uma diversidade uma diversidade cultural e também climática e tudo isso vai interferir na cultura, nos costumes. Vamos lá? Esse é o nosso mapa do continente asiático. Observem que tem países grandes, mas também tem países pequenos conflitos e alguns lugares com muitos conflitos. Nós vamos encontrar economias bem estabelecidas, franco crescimento, tá? Mas também vamos encontrar economias bem arcaicas, bem instáveis, conflitos muito grandes e tudo isso dentro de um único continente. Inclusive, essa região aqui, ó, Iraque, Síria, Arábia Saudita, Irã, essa região aqui que é conhecida como Oriente Médio, tá? Alguns autores a chamam de o barril de pólvora do mundo, inclusive, Paquistão, Afeganistão hoje, tá? Nos dias atuais, vive o Afeganistão, vive um conflito muito grande. Nós temos visto nos jornais, na internet, você pesquisa, você tem visto isso e nós vamos falar um pouquinho. O continente asiático é o maior e mais populoso do mundo, são 4,3 bilhões de habitantes, se falar que a população mundial é de aproximadamente 7 bilhões de habitantes, os números aí são astronômicos, divididos em 44 milhões de quilômetros quadrados. Só tem um detalhe, mesmo sendo o maior e o mais populoso, nós vamos encontrar desertos, áreas anecúmeras, áreas sem uma população muito grande ou pouquíssimas pessoas devido à dificuldade, porque pensa, como morar num lugar que não tem água? Porque nós vamos ter desertos gelados na Ásia, mas isso significa dizer que dificuldade para obter a água no seu estado líquido. tem água no estado, o que? Sólido. E tem lugares que o clima já é mais ameno, durante o dia vai ter calor, mas nas madrugadas, devido à escassez de água, intensamente gelado. 50 países apresentando também as maiores densidades demográficas, número de habitantes por quilômetro quadrado. É banhado por três oceanos, pacífico, glacial ártico no norte, né? E ao sul, o oceano índico. O pacífico banha a leste. Em sua porção oeste, além de fazer fronteira com a Europa, é delimitado também pelo mar Mediterrâneo e mar vermelho. E os contrastes do continente asiático? Vamos falar sobre eles. Cabu, no Afeganistão. Observem bem as duas fotos. Elas retratam um contraste o quê? Do desenvolvimento. Nós percebemos que Singapura, superdesenvolvidos, olha as construções. Uma cidade ultramoderna. Enquanto que no Afeganistão, nós percebemos este não desenvolvimento. Ou um atraso no uso das tecnologias. Sem falar que muitas pessoas aqui, no Afeganistão, ainda vivem naqueles sistemas nômades. Por isso é tão difícil, você já deve ter ouvido, nas reportagens, falar da dificuldade da administração pública no Afeganistão. Porque tem muitos povos que ainda vivem naquele sistema nômades, mudando de um lugar para o outro. O que favorece esconderijo de muitos terroristas, muitos conflitos. Então, nós vamos apontar o nosso primeiro contraste aí. O novo, o moderno, com o que é mais arcaico, mais tradicional. Mas nós também temos o Everest, que é o ponto mais alto da Terra. Com quase 8.800 metros de altitude, do nível do mar. Nós temos muitas pessoas que se preparam para vencer, para colocar lá em cima, cravar a bandeira do seu país lá em cima. Muitos morrem tentando chegar lá em cima. Então, nós temos o ponto mais alto da Terra. Mas também temos o ponto mais baixo da Terra, o mar morto. É interessante. Se, por um lado, eu tenho o ponto mais alto, é difícil, é uma área que eu não tenho habitação humana, porque é difícil o ser humano sobreviver aí, e eu também tenho o ponto mais baixo, que também não é uma área densamente povoada. É o mar morto. E o nome dele já diz e mostra a dificuldade, porque ele recebe esse nome, porque a sua salinidade é muito alta, ele não tem vida animal e vegetal. E ele está aproximadamente a uma altitude de 400 metros abaixo do nível do mar. Enquanto que o Everest está a 8.800 metros, aproximadamente, acima do nível do mar. Então, nós temos esse outro contraste. Nós vimos o moderno, o novo, o tradicional, o arcaico, o alto, a altitude muito grande, positivo, a altitude também muito grande, negativo, abaixo do nível do mar. Aqui mais uma foto do mar morto. E, culturalmente, é o berço de três grandes religiões monoteístas. O que é isso? Que segue a um só Deus. Tá? Então, nós temos o judaísmo, representado aqui pela famosa estrela de Davi. Nós temos o cristianismo e nós temos o islamismo. O interessante é que as três religiões a pregoa, né? A paz, mas as três religiões vivem em conflito. É um dos contrastes interessantes. Aí, Liane, se as três servem a um só Deus, qual que é o contraste aí? Nós temos o hinduísmo com 330 milhões de divindades. E aqui, nós temos o quê? Enquanto que, no Oriente Médio, o berço dessas três religiões que seguem um único Deus, o hinduísmo, as pessoas que seguem a essa religião, os hindus, eles acreditam em uma única força, uma única força divina, né? Mas que assume incontáveis formas. Segundo alguns autores, o número de deuses pode ser até maior que 330 milhões de divindades. Talvez um para cada devoto. o número de devotos é o número de divindades, segundo alguns autores. Então, o que eu quero mostrar? O contraste. Existem religiões, e é o berço, né? No Oriente Médio, o berço das três maiores religiões monoteístas, que segue a um único Deus, enquanto que na Índia, nós vamos encontrar N deuses de acordo com a religião. Outro contraste. População da Índia. Densidade demográfica. O número de população dividido pela área. 462, eu vou arredondar, habitantes por quilômetro quadrado. Olha só que interessante. Enquanto que na Índia, eu tenho 462 habitantes por quilômetro quadrado. A densidade demográfica da Índia é maior do que a da China, que hoje é o país mais populoso. Eu falo hoje, porque a população da Índia hoje está crescendo mais do que a chinesa. Mas olha agora. Em janeiro de 2020, a população russa foi estimada em 146 milhões de habitantes. Lembrando que a Rússia é o maior país do mundo. Tá? Parte da Rússia está na Ásia, parte na Europa. Mas a parte que está na Ásia é a menos povoada. Nove habitantes por quilômetro quadrado. Olha o contraste com a população da Índia. 462 habitantes por quilômetro quadrado. E isso é a densidade demográfica, é a população relativa. É o número de população total dividido pela área. Aí quando você observa o mapa da Rússia, veja bem, essa parte aqui densamente povoada está na Europa. Essa aqui que é a parte da Ásia. Então nós temos o quê? Uma diferença de população relativa muito grande. Nós temos áreas que nós vamos chamar de formigueiro humano e temos áreas áreas que são vazios demográficos. Áreas anecúmenas, onde a sobrevivência do ser humano é dificultada por alguma questão, algum mecanismo da natureza e ou até conflitos do homem. a Ásia é o maior continente tanto em área chega a quase um terço de todas as terras emersas do nosso planeta, como em população mais da metade, cerca de 60, aproximadamente 60% da população do mundo está na Ásia. Note que numa área que equivale a um quarto do território asiático habitam 90% dos povos do continente. Então, se divide o continente em quatro partes, 90% da população está literalmente aglomerada, coisa que não devemos fazer. Por outro lado, dois quintos do território são praticamente desabitados, abrigando 3% ou 4% da população total. Como na área da Mongólia, a mais baixa densidade demográfica do planeta. Também na Mongólia, nós temos vários povos nômades que migram, mudam de um lugar para o outro. Sem falar do deserto da Mongólia. E aqui o mapa demográfico da Ásia. Lugares extremamente povoados, densamente povoados e áreas que são literalmente vazios demográficos, principalmente devido à ação do clima. Tranquilo aí, pessoal? Então, nós vimos nessa aula os grandes contrastes do continente asiático. E aqui nós temos a fonte aonde nós buscamos as informações e agora é com você. Tá? Entre, né? Agora você vai entrar na nossa plataforma SMEDGV. Pra isso é muito fácil. Basta você apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece aí no canto da tela. Se inscreva também no nosso canal do YouTube, acesse as nossas redes sociais. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau,